Agora eu vou fazer sabe o que? Vou fazer uma compota de tomate deliciosa. Primeira coisa, vou pegar esse tomatinho aqui e vamos colocar numa frigideira grande. Então vai, coloco aqui, vou botar um pouquinho de azeite. Mais ou menos aqui umas 4, 5 colherinhas de azeite. Vou botar o prato aqui antes, depois eu levo pra lá. Os tomatinhos todos. Uma quantidade boa de salsinha. Os raminhos desse aqui de alecrim. Alecrim e salsinha. Eu vou cortar aqui essa salsinha. Joga pra cá. Vou colocar aqui os alecrins. A gente vai colocar sal. Pimenta do reino. O curry. E agora eu vou colocar um pouquinho mais de azeite pra dar uma regada boa. Pronto. Agora vamos colocar aqui nessa boca com fogo bem alto. Mexe só um pouquinho, tá? Ó, vou virar. Lembra que eu falei que vou colocar o tomate com salsinha, com curry, com sal, com pimenta, com alecrim. Ia deixar dar uma queimadinha, dar uma torradinha, uma fritada. E vou colocar agora um pouco de mel pra dar uma adocicada nesse nosso tomate. Ó. Isso vai ficar bom demais. Dá uma mexida. Ó. Que espetáculo. A gente pega o nosso tomate que já tá ali. Mais do que pronto, ó. Ó isso aqui. Olha isso aqui. Vamos provar esse tomatinho aqui pra ver como é que ele tá de tempero. Nossa. Nossa. Nossa, que delícia.